Inscreva-se Em 1994, no dia 29 de março, na cidade de Registro, São Paulo, nasceu Gustavo Henrique da Silva Souza. Mesmo jogando, no Bad Boys FC, time amador criado pelo seu pai. O pai foi preso e condenado há 7 anos de prisão por tráfico de drogas. O amor pelo pai sempre foi forte. Ele torce para ele largar essa vida e reviver os momentos de infância. Foi ele que fez Gustavo gostar de futebol. E foi, com o passe do pai, que ele fez seu primeiro gol no futebol, no Bad Boys. Gustavo fez teste para a divisão de base e não foi aprovado em nenhum clube. No Atlético de Curacaba, de São Paulo, tendou de segundo volante. E no Audax, São Paulo, de atacante. No Gustavo Henrique, não entendou no Fundo Norte, como segundo volante. Foi então para o cotia e novamente reprovado. Sem conseguir passear nas peneiras, ele já tinha perdido as esperanças. Ele trabalhava como pintor com tio, Sidney. Mas não gostava, porque ele queria estar jogando bola. Só que ele precisava ajudar sua mãe. A oportunidade finalmente varreceu. Campeonato Paulista Sub-20. Ele estava na fase final, quando o estagou, foi chamado pelo tabão da serra. Em quatro jogos, fez seis gols. Mesmo assim, reserva a ser dispensada do clube. Era a quarta opção do ataque. O Nido Fico foi no jogo treino contra o Santos. Encarei como se fosse um prato de comida. Fui bem. Até a comissão técnica deles me ilugiou. Dois meses depois, está disputando a Copa São Paulo e o Júlio Júnior. Era reserva. O maior atacante titular se desenhou. A vaga caiu no colo. Na estreia, fez logo três gols contra o Luverdense. E deslanchou. O tabão da serra foi eliminado nas quartas de finais. Mas Gustavo já tinha feito nove gols e foi artilheiro na competição. Com um falha de gol agostado, foi contratado pelo Guestima em 2014. Mas não foi bem sendo emprestado em 2015 com a resenha do Rio de Janeiro. E logo em seguida, reemprestado. Dessa vez, ao Tubarão de Santa Catarina. Em agosto de 2015, Gustavo recebeu uma proposta da Europa. Ele aceitou. Foi para o Clube Português Nacional da Ilha da Madeira. Fez 19 jogos e nenhum gol. Foi então envolvido a Guestima em janeiro de 2016. O Clube de Santa Catarina já preparava o quarto empréstimo do atacante. Quando ele pediu para ele ficar. Após aprimorar a finalização com o técnico Roberto Cavallo. Fez 32 jogos e 18 gols. Com desempenho avassalador, foi contratado pelo Corinthians. Não convenceu. E foi emprestado no ano seguinte ao Bahia Romano. Saiu depois da Copa Nordeste e foi novamente, por empréstimo, agora para o Goiás. Em 2018, foi o ano do recomeço. Em de férias nos Estados Unidos, Gustavo Henrique recebeu a ligação de Rogério Cine. O treinador de Fortaleza prometeu que ele teria sequência. Levou o paciente do empresário e mandou a realizar a transferência. Na estreia, fez quatro gols no campeonato cearense. Terminou o ano como campeão brasileiro da Série B. E sendo o artilheiro do Brasil, com 30 gols. Em 2019, devido ao bom desempenho na Fortaleza, voltou a ser testado no Corinthians. Chegou para ser reserva imediato. Mas em campo, seus gols não dêem espaço para a concorrência. Em 11 jogos, fez 9 gols. E o artilheiro do timão na temporada. É o momento da gravação desse vídeo. Lê seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com os amigos.